Olá, boa noite. No ar mais uma edição do repórter NBR. O ministro da agricultura, Blairo Maggi, falou por meio de uma rede social sobre as operações da Polícia Federal realizadas nesta terça-feira. Quem tem informações sobre esse assunto para a gente é o repórter Ney Pereira, que está lá no Palácio do Planalto. Oi, Ney, boa noite. Boa noite, Leandro. Boa noite a todos. Olha, Leandro, o ministro Blairo Maggi se encontra em missão oficial à Arábia Saudita. Por meio de uma rede social, ele disse que os servidores envolvidos em irregularidades serão afastados e que poderão ser exonerados dos cargos públicos caso o crime seja comprovado. Segundo o Maggi, o ministério acompanha e dá todo o suporte à Polícia Federal nas operações. Relembrando, então, o caso, a Polícia Federal deflagrou hoje duas operações que apuram suspeitas de corrupção envolvendo servidores do Ministério da Agricultura. Na Operação Lucas, a investigação é sobre denúncia de que frigoríficos e laticínios fiscalizados teriam sido favorecidas em processos administrativos por meio do atraso na tramitação e também da anulação de multas. Já a Operação Fugu apura a atuação de um suposto grupo na Superintendência Regional do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento do Estado de Santa Catarina. Eu volto com você aí no estúdio, Leandro. Tá ok, Ney. Obrigado pelas suas informações. A gente vai falar agora sobre geração de empregos. A economia do país começa a retomar o fôlego. No mês de abril, o mercado brasileiro voltou a contratar trabalhadores com carteira assinada. Foram quase 60 mil novos postos formais no mês de abril, de acordo com o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED. Os números foram divulgados pelo Ministério do Trabalho. Sete dos oito setores de atividade econômica do país tiveram um crescimento no número de vagas de empregos formais. O setor que mais se destacou foi o de serviços. Foram mais de 24 mil novos postos. De acordo com o Ministério do Trabalho, este é o melhor resultado em contratações com carteira assinada para o mês de abril desde 2014. Se você comparar os números do primeiro trimestre de 2016, quando nós tivemos números negativos de 328 mil postos de trabalho. Primeiro trimestre de 2017, os números já foram menores, foram 64 mil postos de trabalho negativos. E agora, quando nós tivemos em fevereiro de 2017, 35 mil postos positivos. E agora, em abril de 2017, poder comemorar números de 59 mil postos positivos é um sinal muito forte de que o emprego retoma a sua condição de normalidade no Brasil. E, principalmente, os reflexos das medidas que o governo tem tomado, tem encontrado eco no mercado e o mercado volta a contratar. Doar leite materno é doar vida. Os moradores de Brasília e do Distrito Federal já sabem disso. A cidade abriga há 10 anos bancos de leite que conseguem atender toda a demanda local dos bebês prematuros. E o Ministério da Saúde quer levar essa iniciativa a todo o país. Todos os dias, Juliana dá uma pausa nos afazeres para coletar o leite materno. Há seis meses, essa é a rotina depois que amamenta o filho João. Juliana sabe o quanto é importante o leite materno para os prematuros internados em UTIs. Eu falo e brinco que o amamentar é um ato de resistência, porque não tem momento de mais intimidade e de mais carinho e cuidado da mãe com o filho. E eu não consigo imaginar o que é passar pela dor de não poder amamentar o meu. Os vidros com leite de Juliana vêm para o banco de leite que funciona no Hospital Materno Infantil, em Brasília. O banco recebe cerca de 20 litros do produto por dia para atender a 40 bebês prematuros. Ao todo, o Distrito Federal tem uma rede de 10 bancos de leite materno. É a maior rede do país e é autossuficiente em leite humano. O Ministério da Saúde quer levar essa realidade da rede de bancos de leite do Distrito Federal para outros estados. Por isso, se uniu a Rede Brasileira de Bancos de Leite Humano para sensibilizar as mulheres que amamentam sobre a importância da doação do leite materno. Dois vídeos foram lançados. Um que incentiva a doação e outro que mostra passo a passo como fazer para coletar o leite e enviá-lo a um posto de coleta. Essa mulher tem que proteger a cabeça com uma touca, uma máscara, lavar bem as mãos e o braço até o cotovelo, passar uma água na mama e depois ela começa a fazer massagem. Com isso, o leite vai começar a sair as primeiras gotinhas do peito. Essas primeiras gotinhas, ela despreza, depois ela vai coletar num pote de vidro com tampa de plástico. A gente está conseguindo diminuir o índice de mortalidade infantil no país porque os bebês que estão lá nas UTIs neonatais estão recebendo e isso é tudo para eles. Por isso, você, mamãe, doe seu leite. Você está doando amor. O Brasil tem ao todo 221 bancos de leite materno e 186 postos de coleta, além da coleta domiciliar, o que torna o país referência mundial. Os números do Ministério da Saúde mostram que, entre 2009 e 2016, a campanha de doação de leite já beneficiou quase 2 milhões de recém-nascidos, contou com o apoio de quase 1,5 milhão de mulheres doadoras e coletou quase 1,5 milhão de litros de leite. Nós nos orgulhamos muito sobre o volume de leite coletado, o número de mulheres assistidas. Os números falam por si só, eles evidenciam a importância do trabalho dos bancos de leite humano no Brasil. O ministro da Saúde, que também esteve presente à solenidade, reforçou que o Brasil é referência quando o assunto é leite materno e que exporta as técnicas de implantação de bancos de leite para vários países. A redução da mortalidade infantil está diretamente relacionada com doação de leite materno, então ficam aqui todas as mães convocadas a ajudar o Brasil e as crianças do Brasil nesta ação, que é uma ação de amor e de carinho àquelas que precisam. Isso é um ato de amor. Eu acho que, assim, se a gente quer mostrar que o mundo tem jeito e que a gente pode fazer alguma coisa para mudar, acho que dá para começar por aí. Nós ficamos por aqui. Outras notícias você acompanha também em nossas redes sociais. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho